Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis, tamo junto e bora pro vídeo. Vai voltar? Não, pode ir jogando aí. Vamos aí, que joga. Como é que ele joga esse daqui? Bota pra entrar então, que você entra aqui na partida. Que é o ES, mano. Pô, agora, sem tech, sem... Vou com esses outros aqui. Sem tech do lado que você quer. Pô, acabou os avião, mano. Acabou os avião. Tem um monte de avião aqui, diabo. Aqui, ó. Vai jogar pre-party ou... Não sei, ele vai lançar primeiro. Caraca, na hora que eu vou assistir um... Já pode tech, eu pego. Porra, bateu. Tech, eu pego a pior, velho. Tá aqui, pariu. Corre rápido. Aí, eu. Eu bateu. Ui! Ui! Os caras estão só te metendo no pescoço. Baixei. Ufa! Pode errar em seis, tech, também? Glória a Deus. Glória. Você não precisa trabalhar não, viado. Eu? É. É. Ah, tudo que eu trabalho. Uma oreca do céu. Pra mim, você caiu. Só tá podendo ficar com cinco, velho. Escuta aí, tech. Os caras estão chamando vagabundo isso aí, ó. Ô, louco. Olha os caras. É uma oreca. Vai fazer reato com o meu vídeo de viagem lá, não, né, tech? Pô, cuidado aí, Venara. Eu tiro aí, mano, pra não acertar o meu vídeo, velho. Ai, fiquei até... Ai, acabou. Acabou o meu RPG, velho. É, mano, eu esqueci de no bagulho, ó. Nossa. Não, desviei! Ai, filha da... Caralho. Puta, é, cometeu suicídio. Eu acho que eu faço isso na sua frente, velho. Viado, mestre, paca, viado, caralho. Ah, duque, como assim, velho? Não acertando assim, querido? Ah, não! Meu Deus do céu, como? Eu tava na mira! Ele tava na mira! Não deu! Por quê? O cara tão querendo fazer kamikaze. Nossa! Esplodiu, escudiu. O Teddy explodiu. Ó o pedaço de asa aqui, cuidado. Você faz das asas aqui. Ah, nossa senhora, cara. A gente tá gritando muito, só velho. É, só eu e meu time aqui, só levando todo mundo, todos os kamikazes. Ratiopla, Ratiopla. Será que vai pegar? Não vai, não vai. Ele vai picar milhares, ó. Beijo. Vou dessa vez. Comentei um suicídio. Ai, ai, eu vi, meu Deus do céu. Fizesse um kamikaze ali, doido. Comentei um suicídio. Peraí, é 10 minutos de vídeo no min. Agora que deu o ciminigador, as seguidas, pô. Aí não, cara. Ó, o RD vai entrar, o RD vai entrar, o RD vai entrar aí, ó. Foi por minha partida. Caraca, ainda. Tá atacando aí. Esse moleque falou que vai dormir? Foi um moleque lixo. Não, eu não. Foi o do cara. Ah, ele me perguntou se foi o que falou, escolheu ele. Quem? Te perguntou. Eu também sei dirigir avião, não, né? Dirigi? Mas avião não se dirige, piloto. Te perguntei nada, tô falando com meus inscritos aqui. Tome de novo. Ano no novo de novo. O que vai passar? Depois, eu queria até falar com vocês que quem puder, eu vou fazer uma live 11. Beleza? Rapaz, eu não vou estar aqui, não. Ah, eu vou fazer uma live de vida de jovem, ao vivo. Ah, eu também. Uma live, uma live ao vivo, entendeu? É uma live ao vivo, né? É uma live gravada. Quem clicou primeiro, é? Vai, Alex, vai, Alex, vai, Alex. Calma, filho, tô indo pra trás aqui, cara. Nossa, eu tô desviando aqui dos tiros de RPG. Rapaz, eu passei ali, foi fino, viu? Meu, eu tô desviando o chaparco. Você sabe, pegou? Ui! Toma, Mery. Uh, Lilio! Levei uns três ali agora, rapaz. Uh, parabéns. Uh, não entendi o que que eu tenho que fazer. Olha o bagulho aqui com a asa. Mas eu saí pra pegar outro avião. Ah, é muito burro, né? Atirar em cima do avião. Uh, passei, dei um rasante ali. A asa pegou ali, quase pega aqui. Cara, entendeu? Ixi, quase... Não, droga! Vamos embora aqui, né? Deu um rasante ali, a asa pegou aqui. Meu Deus, a asa bateu no... A asa bateu no Porsche, velho. Bateu aonde? Ó, velho. Caraca, bruxo. Mano, eu fui dar um rasante, a asa bateu no Porsche. Galera, não é que pode arrasar, galera. Eita, tô não, tô não. Vamos lá, levou dois. Levou dois. Era pra ter caído, né? Eles não caíram, você acredita? Bicho, eu não acredito nisso, não, velho. Eu vi dois, eu vi dois. Eu vi dois. Tentado. Vai lá, vai lá. Eu confio. Cuidado! Vai, vai, vai. O bico, vai. Vem, 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 vem. Pegou, agora foi. Ah, velho. Pegou, 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 pegou. Tem um que foi lançado pra fora do... Ah, tudo isso. Cuidado, vocês dois. Pelo amor de Deus, eu vou parar. Eu nem pirando pra dar ali, vocês dois. Aí, tá quase. Não, velho. O destroço, destroço. Comecei batendo, Chapak. Destroço, destroço, destroço. Pode ir de Ipiranga, eu tô no paro lá. Mas não vira de Ipiranga. Eita. Ih, morreu. Vai lá, Chapak, sou mais tu, Chapak. Morreu. Com uma asa, viado. Chapak, sou mais tu, Chapak. Sou mais tu, Chapak. Cadê, Chapak está vindo ainda? Vai lá, Chapoqueira. Vai lá, Chapoqueira. Nossa, pegou um. Nossa, cara. Pegou um, pegou um. Boa, Chapak, pegou um. Pegou, levou, ó. Cortou ele no meio. Boa, Chapak. Isso foi o tédio, mano. Foi o tédio. Agora só falta a guarda. Agora só você. É, só você. Na verdade, Daniel. Cuidado, Chapak. Tu tá em um distante. Adicore. É, o bico do teu negócio tá todo... Ai, esbagaçado. Já vei isso. Agora só adicore. Vai, Chapak, sou mais tu. Sou mais tu. Vai lá, Chapak. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos, Chapak. Ai. Boa. Boa. Caraca, acabou a partida, viado. O Chapak se explodiu. Acabou a partida, mano. Queria saber como que ele não explodiu. É, como que ele explodiu. Ué, de novo a mesma coisa? Ai, vai cair, RD. Hum, tô até vendo o pezinho ali. Não é o mesmo, não. Você viu o pezinho ali pra fora? Parece. Mas no mesmo lugar. Ai, RD. Ai, RD. Nossa. Fiquei com medo. Passou nem o iPhone. Gente. Ó, é, agora ficou bonitão. Tudo organizado aí, a Thumbia vai ficar até bonita, ó. Cadê ele? Mais alto. Ih, rapaz. Nós tá ferrado, hein. Falar pra seguir. Ah, onde eles são? Ah, é só os patoques dentro aqui, velho. Pega a Sniper lá. Rapaz, se esses caras vêm aqui, vocês não vão morrer. Rapaz, dá um monte de mosquito ali, velho. Vocês estão em cima ou embaixo? Vocês estão em cima ou embaixo? Em cima, em cima, em cima. Eu tô na pontinha, eu tô na pontinha aqui, agulhinha. O Sniper ali foi linda, porque tava eu e tu mirando nos caras e os caras se bateu. Eu também tava, depois tem que tirar. Os caras colaboraram com a gente ali. Ó ali, galera, ó ali, ó ali, a filhinha ali, ó. Só aqui assim, só aqui assim, ó. Só ali, ó lá, 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 lá. Atira na filhinha. Pô, não tem como soltar turbo, não? É, não, isso aí é só de L mesmo. Vai do L? Vai do L, vai do L. Rapaz, nós vamos se matar, mano. Ai, porra, o carro tá no meu... Bebeu, bebeu, bebeu. Bebeu, bebeu, bebeu. Beleza. Bem joguei. Cadê o pata-fo? Ah, tá ali. Ah, ele tá fora do radar, hein. Ah, véi. Nossa! 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 Um avião explodiu lá dentro, doido. Mataram? Matou? Tô vivo ainda, só tinha o vivo. É só eu e você, moleque? Aham. Então vem. Bica aí, bica aí. Ó, o Etevaldo aí, ó. Não deixava. Esses caras tão de atiração, meu. Aí, aí. Nossa, vai dar uma agonia nascer ali, velho. Tô subindo aqui, ó. Para de gravar, doida. A Thumb, por favor. Os caras tão... O melhor jeito de vocês matar a gente aqui, é em primeira pessoa. Foi assim que eu levei o quê? Eu vou fugir, tá ligado? Porque o Eric é meio doido da cabeça, né? Eu tô, você tá do meu lado, meu. Toma, 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 moreca. Caraca! Levei, hein? Levei dois, hein? Eu levei algum. Levei, tu não levou ninguém, não. Pô, tá doido? Caraca, são paciões. Rapaz, olha lá, ó. Mestre Paca, pelo menos. Mas eu vi uns três. Ai, nossa! Alguém me salvou. Levei o Mestre Paca. E aí, boa, gente. Deu aqui, mano. Uh! Ó, você só roubou minha skill. Oxi! Que isso? O cara pode jogar? É, life. Você jogou. Quem jogou? Toma. O cara, o Adeline, sei lá. E o cara apoiou... Um nada, pô. Fora, Ad. Bora. Eita! Você já matou logo aí, mano. Nossa! Você mata o quê? Você mata logo. Vou você? Nossa, velho. Como que não pegou, velho? Caraca, a asa passa perto, né? É porque ele não gosta de asa, só gosta de coxa. Puxa. Eu não consigo, mano. Para de poder manobra, mano. Mano, eu não consigo pilotar, velho. Tô tentando ajeitar ele pra poder ir lá. Toma mais distante, velho. Aí você vem retinho, paradinho. Perto é pouco. É, o meu gosto de vir assim, velho. Ó, ó. Ó, ó. Morreu. Ó. Deu sorte que não deu tempo. Usa o L1 e R1 pra agitar, não? Também. Bora, bora. E aí, até agora? Até agora. Três, dois, um. Tá doido pros 40 aí, então. Acho que é porque ele freiu. Ih, Eric, você tá desacreditando o cara do seu time, se ele vier aqui com... Ó, pá, Eric, sabe o botão Alt F4 aí? Agora me explica como que o burro do Shrek, tá ligado, fez um pila-quedragão. Ah, filho. Onde? Inseminação artificial. Como é que é? O Shrek fez o quê, rapaz? O burro do Shrek, tá ligado? Não, mas... Ai. Você tá falando que o Shrek é burro ou... Caralho. O burro do Shrek, aquele cavalinho, aquele jumentinho, tá ligado? Ah, tá. Ó, o lego. Pô, caiu. Puta porra, caiu. Aí eu volto assim. Pô, esse avião é chatinho de controlar, hein, mano. Ó o kamikaze. Ai. Pera aí. Eita, me amatou. Eu te matei? Nossa, velho. O caboclo passou aqui que eu dei um... Nossa, velho. Quem te matou? Eu matei ele aí. Eu matei o Distrito e o Tete. O Tete. O Tete. O Tete. O Tete. Cara, agora como que eu matei ele, eu não sei, velho. O Alisson. Tá nas duas mãos. Você matou aí, ó. Vou matar o Alisson só pra ficar cagado. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui no dois ET, ó. Ah, você tá boa ou quem é isso da Vivo? É o Plintado, o Maureka tá de ET aí, ó. É o Gil do Tarrafa. Olha o que é isso, mano. Pô, Gil. Boa, isso. Boa, boa, boa. Tem seu pouco. Que desgrava é aquele vídeo lá do TG vendo os bichos comendo uma sopa lá, não sei o que. Como assim? Sopa de quê? Sopa de... Cuidado. Sopa de maracujá. Sopa de uma mulher, viado. Sopa de maracujá. Para com isso, velho. Eu até peguei a fome. Traz a comida a mais não, viado. Passou a comida ali. Sopa de maracujá. Rapaz, esses caras... Esses caras não trazem comida a mais não, ó. Rapaz, Thiago. Tipo assim... Charity! Cuidado, TJ. Cuidado, TJ. Moça! Ai! Não, passou longe aqui. Passou não, viado. Ele passou entre as duas ali. Será que não morreu, não? Não. Mas alguém faz kamikaze aí e o outro... Não, aqui é kamikaze, pô. O negócio aqui é uma... Habilidade. 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 Eu acho que só porque tu é ruim, todo mundo é assim também, ruim pra caramba. É, não. Aprendi com você. Ai! Toma! Uou! Matei! Matou não, viado. Matou aonde? Gente! Para mim, eu tinha pegado ele com o rosto. Caraca, para mim, ele tinha pegado ele com... Caraca, é coito, velho. Gente! Não, espera aí. Você... Caraca, é coito. Caraca, é muito bug mesmo, velho. Um x1. Um x1. Ah, não é muito pressão. Olha só, o RG tá naquela olhada com o RPG, tá esperando o Mareca vir. O avião dele tá passando. Vai lançar o tiro. 3, 2, 1. Ah, vai ser o nome. Boa, Mareca! Boa, Mareca! Boa, Mareca! Boa, Mareca! Boa, Mareca! Deu demais, velho. Boa, Mareca! Boa, Mareca! Boa, Mareca!